Vamos falar de notícia boa. A Funfarm, que é a fundação da Faculdade Regional de Medicina aqui de Rio Preto, divulgou hoje que o Hospital da Criança e Maternidade começa a fazer transplantes de medula óssea em crianças que têm menos de 15 anos. Antes, esses pacientes menores de idade tinham que sair da cidade para fazer o procedimento. A unidade especializada do hospital tem quatro quartos de enfermaria e oito leitos, todos equipados com aparelhos de última geração para receber pacientes pré e pós-transplante. A unidade vai receber quase 50 casos por ano, o que é uma ótima notícia, não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Parabéns aí ao HCM.